Seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem fácil para usar dois abacaxis de plástico e transformá-los em peças de decoração que imitam o bronze, utilizando a técnica de falsa latonagem. Eu já fiz uma lixeira aqui no canal usando essa técnica, e eu vou deixar o link nos cards. Se já gostou dessa ideia, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe com seus amigos. Você vai precisar de dois abacaxis de plástico que você encontra nessas lojas de R$ 1,99. Eu comprei essa jarra e esse outro abacaxi menor. Com o auxílio do estilete, corte a alça do abacaxi maior, tomando muito cuidado para não se cortar. Eles vão ficar assim. Passe o primer caseiro nas duas peças e espere secar. Use um pincel de cerdas duras para passar cola branca na parte externa do abacaxi e depois encape com papel alumínio. Utilize um pano macio ou um pincel pituar para ajudar a fixar o papel alumínio. Não faça força, pois irá rasgar. Envolva todo o abacaxi e também a coroa dele. Ele ficará assim, todo encapado com papel alumínio. Espere secar por umas 12 horas. Para dar um efeito metalizado, eu vou usar o betume da Judéia. Você precisa diluir o betume no aguarrás. A proporção que eu gosto de trabalhar é de duas partes de betume para uma de aguarrás. Mas se você quiser um efeito mais claro, use mais aguarrás. Use um pincel de pelos. Não use um pincel sintético, pois vai estragar. Também eu indico usar luvas, pois esse produto mancha as mãos e só sai com aguarrás. Faça a diluição do produto dentro de um copo de vidro. Não use plástico, pois pode derreter o fundo do recipiente. Também faça esse artesanato em um local arejado. Aplique essa mistura em partes e antes que seque completamente, venha com um pano velho embebido em aguarrás e passe na peça. Esse processo é que dará o efeito metalizado. Repita o mesmo procedimento com abacaxi maior. Deixe as peças secarem por 48 horas. Para limpar o pincel, use aguarrás ou solvente e depois lave com água e sabão. Eu gostei muito dessa transformação. Fica parecendo aquelas peças caras de decoração. Ninguém diz que elas são de plásticos, né? O que você achou? Quero divulgar o resultado do sorteio que fiz lá no Instagram. Parabéns às sortudas, Gabriele Ariane, Michele Lins de Albuquerque e Joseneide Egoet. Em breve receberão cada uma um kit no endereço que me passaram. Quem não ganhou, não desanime. Eu vou fazer outro sorteio mais pra frente. Me siga nas redes sociais para saber das novidades. Muito obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!